Oi gente, continuando a nossa série de informações atualizadas sobre os coletores que a gente tem aqui no Brasil a gente vai falar hoje sobre o Floretti. O Floretti é uma marca também nacional, eles têm hoje disponíveis três tamanhos, o Mini, o 2 e o 1 e duas maleabilidades diferentes, eu tenho cada um de uma maleabilidade que é o original e o Sport. Esse é o original, esse é o Sport, esse é o original e esse é o Sport. Sobre os tamanhos, a gente tem esse aqui que é o Floretti Mini, indicado para quem é adolescente, para quem tem o colo baixo, para quem tem fluxo leve, para quem ainda não iniciou vida sexual, ele é basicamente a versão pequena dos tamanhos 1 e 2 O Floretti Mini tem cerca de 40 milímetros de diâmetro, mais ou menos 4,5 centímetros de comprimento sem o cabo e com o cabo chega a 6 centímetros mais ou menos A gente vê que o Floretti Mini com o cabo é mais ou menos a altura, o comprimento dos outros dois modelos sem o cabo, do corpo dos outros dois modelos O tamanho 1 e o 2 tem o mesmo comprimento e o mesmo tamanho de cabo, só muda o diâmetro O tamanho 2 que é indicado para quem não tem filhos e menos de 30 anos é esse aqui e ele tem mais ou menos 6 centímetros de corpo e com o cabo chega a uns 8 centímetros mais ou menos 42 milímetros de diâmetro indicado para quem tem colo alto, é um coletor comprido, bem alongado afinado aqui no fundo colo alto eu diria para mais de 5,5 centímetros eu tenho colo baixo para esse coletor, eu consigo usá-lo, mas eu consigo usá-lo melhor do lado do avesso ao contrário, por conta do corpo comprido então se você tem o colo mais alto, se você tem o colo bem alto esse coletor é uma boa opção porque se eu não me engano, aqui no Brasil ele é o coletor que com o cabo ao todo tem o maior comprimento então se você tem o colo alto, seu canal vaginal é bem comprido é um coletor que vai ser mais fácil de você achar, mais fácil na hora de remover e o terceiro tamanho, que é o tamanho 1 que eles indicam para quem tem mais de 30 anos ou já tem filhos independente do tipo de parto eles tem o mesmo comprimento do tamanho 2 mais ou menos 6 centímetros sem o cabo, mais ou menos 8 com o cabo e cerca de 45 milímetros de diâmetro sobre a maleabilidade, o Flurity é um coletor tipicamente bem molinho a versão original dele, sem ser esporte, é bem molinho ele tem a borda bem fina, todos eles tem a borda bem fina e os furos são ligeiramente abertos e são dois, um de cada lado e são retos também aqui e aqui e tamanho 1 aqui e aqui então ele tem os furos médios, eu diria que não são nem super abertos e nem pequenininhos demais e bem retos o Flurity 1 tem a capacidade muito boa ele é bem grande, mas em compensação ele tem uma capacidade maravilhosa então fluxo intenso fluxo leve é moderado e fluxo levinho sobre a maleabilidade do Flurity original ele é um dos mais molinhos que a gente tem aqui no Brasil hoje ele basicamente só não é mais molinho do que o Meluna Soft se eu não me engano e vai ter aqui no canal em breve uma versão atualizada da rigidez dos coletores sobre o Flurity Sport ele é um pouquinho mais rígido do que a versão original segundo a marca 25% mais rígido como vocês podem ver tem diferença a diferença é grande significativa entre os modelos Sport e o original a gente vê que dependendo do tamanho essa mudança varia então basicamente tem uma diferença mas a gente vê que varia um pouco de tamanho para tamanho de modelo para modelo sobre o Flurity Sport ele ainda não acho ele um coletor rígido ele para mim o Sport é um coletor de maleabilidade média e o original um coletor bem molinho muito bom para quem tem sensibilidade e não tolera coletores mais rígidos ou que sente muito o vácuo dos coletores esse aqui é um coletor que pega um vácuo mais ameno então se você tem esse problema ah, esse vácuo é muito forte eu sinto dor eu sinto cólicas eu sinto incômodo de repente os Flurity vão ser uma opção para você eles realmente em mim eles pegam um vácuo bem levinho realmente não acredito que vai causar grandes incômodos na maioria das pessoas e sobre o Flurity Sport ele tem mais ou menos a mesma maleabilidade do novo Violeta Cup se eu não me engano mas depois eu vou falar direitinho para vocês aqui então ele é um coletor que é um pouquinho mais molinho que um ciclo ainda mesmo o Flurity Sport então um coletor de maleabilidade média e o original um coletor bem maleável então está aí basicamente essas são as informações que a gente tem hoje em dia sobre os coletores da Flurity até o próximo vídeo